Lindas da terra, sigo os conselhos do meu coração Bem amigos do Rancho da Prosa, muito shopping gelado, muita gente bonita Mas por falar em gente bonita, eu estou diante da rainha da Fena Reco aqui na cidade de Brusque Digo-se em passagem, representando excepcionalmente muito bem a cidade de Brusque como o estado de Santa Catarina É um prazer estar com você, porque a gente chega aqui, nós ficamos agraciados com a hospitalidade e com a alegria do povo catarinense E você de fato tem representado de uma maneira brilhante Obrigada, é um prazer também ter essa oportunidade de falar com todas as pessoas que estão em casa assistindo a essa festa maravilhosa A gente trabalhou bastante para essa festa aqui, como todos sabem é um resgate E foi uma surpresa enorme esse público maravilhoso, e principalmente o povo buscrense, que tinha perdido um pouco disso A festa nos últimos anos teve alguns shows nacionais, decaiu um pouco, a gente recuperou as raízes, a cultura alemã Que é essa coisa das brincadeiras, o shopping metro, o serrador, tem várias brincadeiras, muito mais refletiado Estamos aqui todos os dias, se divertindo, dançando e cantando, aproveitando essa festa maravilhosa Me sinto muito honrada em ser rainha dessa festa, eu e as princesas também Viajamos aí desde abril até mês passado, vários estados Fomos ao Paraná também, nessa terra maravilhosa Vamos lá divulgar, convidamos os paranenses para vir na nossa festa Espero que venham todos vocês A festa está muito legal, é imperdível, Fena Reca esse ano está bombando Bom, em Santa Catarina não é apenas a Fena Reca, não é a Oktoberfest, não é as festas que acontecem por aqui Mas isso é o ano inteiro, quer dizer, eu estava chamando a atenção para as belezas naturais de Santa Catarina Você que nos acompanhou no estado do Mato Grosso, acompanhando a região pantaneira Agora nós estamos indo também para Curumbá, Bonito e Miranda Mostrando as maravilhas que existem no Pantanal, Sul Mato Grossense Hoje aqui em Santa Catarina, nós estamos chamando, convidando você Para vir conhecer as belezas que existem Porque são muitas serras, muitos lugares que realmente é digno de cinema Porque tem muita coisa bacana aqui É verdade, Santa Catarina foi eleita dois anos consecutivos O melhor destino do Brasil Com certeza tem vários lugares aí que Agora temos Foz do Iguaçu, que está para ser uma das sete maravilhas da natureza Estão votando aí, várias outras belezas Aqui em Brusque mesmo, temos essas questões da etnia, né, italiana, alemã, polonesa Isso tudo também enriquece o nosso estado, a nossa cidade, a região E faço com que tragam vocês até aqui para curtir essa coisa diferente Que é a cultura alemã, que é essa coisa do típico, né, de botar um vestido desse, dançar E botar o dedinho para cima e comer marreco É tudo isso Venham para a Brusque, está imperdível Vocês também estão convidados Espero que vocês gostem do marreco, do chope Chope é fácil gostar, né Mas o marreco, que é o nosso prato principal Marreco recheado com repolho roxo, ó Uma delícia Aqui o pessoal fala, é marreco recheado com repolho roxo É, aqui É mais ou menos assim Legal E você, o teu dia a dia, como é? Nossa, é puxado, amigo Além desse rosto bonito, desse corpo maravilhoso Representando esse povo lindo, que é de Santa Catarina O que você faz também, além de ser a nossa rainha? Obrigado pelo elogio Nossa, o meu dia a dia é bem puxado, amigo Quando nós fomos eleitas, a gente faz uma divulgação nos estados Fora de Santa Catarina, né, sul e sudeste, principalmente Fomos até Brasília E chega mais próximo da festa, a gente faz a região Cidades vizinhas, bairros distantes Então, a gente tem uma brincadeira esse ano, que é fenarreco na rua A festa está rolando das 11 da manhã, servindo almoço A única festa de outubro que serve almoço Das 11 da manhã até meia-noite, rolando a festa De manhã, a gente está nos bairros Porta de empresa, mercado Vários lugares, centros de pracinhas Nesses lugares, que nosso lema é Se você não vai dar fenarreco, o fenarreco vai dar você Então, isso é um trabalho muito intenso, muito sério Desgastante, confesso que é muito desgastante Mas pra mim é uma honra Isso pra mim nem é trabalho É brincadeira, é alegria É uma satisfação, né? É uma satisfação, realmente Eu, como uma brusquense, tenho a honra de ser rainha E trabalhar pra essa festa maravilhosa e pra essa cidade também Bom, e nós desejamos a todos, em nome dos nossos espectadores Muita alegria Que Deus abençoe o caminho de vocês Que vocês continuem fazendo esse trabalho bacana Porque vocês demonstraram Nós acompanhamos aí o ano passado Muita dificuldade com o clima Mas a recuperação do povo catarinense A alegria, essa união Esse arrojo 24 horas de trabalho Não é tarefa fácil, realmente precisa ter muito amor Pro que faz E essa alegria é o que contagia e faz um diferencial em termos de Brasil Então, venha pra Santa Catarina também Venha mesmo Como o nosso prefeito falou A Fenaeco começou depois da Encheche de 84 Justamente pra levantar o público E agora, mais uma vez Depois das catástrofes que tivemos no ano passado E ainda esse ano A Fenaeco volta a ser resgatada É como se fosse um renascimento da festa Também pra alegar o nosso povo, né? Dessas graças aí que já foram passadas Estamos aqui festejando Até dia 18, pessoal De 7 a 18 de outubro Domingo temos mais um desfile Hoje tivemos um desfile maravilhoso 4 mil pessoas no desfile Plotou a cidade Estamos até dia 18 esperando você Aqui nessa festa Como eu falei, é imperdível Cuida bem, cuida bem da tua mareca Cuida bem, cuida bem da tua mareca Cuida bem, cuida bem da tua mareca Vê se tu não dá ela pra ninguém Quando chega o domingo tem festa no interior Tudo é muito lindo, ela pode ter pedo Bem, amigos do Rancho da Prosa Rapaz, aqui hoje só tem mulher bonita Representando esse estado maravilhoso O estado de Santa Catarina E aqui comigo a Miss de Brusque 2009 Olha, uma satisfação daqui a você Porque realmente a gente não tinha noção Do tamanho dessa festa A hospitalidade desse povo E a gente tá surpreso com tudo isso Sim, a festa esse ano tá vindo com maiores atrações A nossa cidade tá sendo muito bem representada por toda a população Que bacana Você foi eleita a Miss agora, recentemente? É, foi no começo do ano, desse ano E aí começa a disputa com a Miss de Santa Catarina e por aí afora? É, eu já representei nosso estado Já, já fui pro Miss Santa Catarina Mas estamos aqui representando o Brusque Que bacana E aqui realmente acontece Todos esses dias de festa, muitos agidos por aí? Com certeza Todo mundo tem que vir aqui pra Brusque Pra estudiar a nossa cidade É isso aí Falei aqui com a Miss Brusquense 2009 Então segura porque daqui a pouquinho Tem muito mais celebridade E gente maravilhosa Gente muito bonita Passando aqui pelo Rancho da Prosa Pra você, meu amigo, meu irmão Que acompanha por todo o Brasil Rolado é passem, deu o rei do gado e lenhador Caçado com Suzete, nossa linda, pina flor Deu pra sua amada Deu pra sua amada um presente sim igual Uma mareca linda que comprou um blumenau Quando ela dizia Cuida bem, cuida bem da tua mareca Cuida bem, cuida bem da tua mareca Cuida bem, cuida bem da tua mareca Vê se tu não dá ela pra ninguém Quando chega o domingo tem festa no interior Tudo é muito lindo, ela pode ter pedo O cavalo já...